Tem uma dica sensacional nesse vídeo com essas tampinhas aqui, muito bacana mesmo, você não acredita? Então vem comigo! O que você achou? Você gostou? Então já compartilha, não esquece de seguir, se você quiser ter mais dicas, não esquece também de deixar o seu comentário em coração aqui no vídeo. Beijo e até o próximo! Tchau!